Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ednani, bem-vindos ao canal Old Gamers! É, meus amigos, depois de muita luta, olha o que chegou aqui pro papai, galera. Deixa eu colocar pertinho pra vocês verem aqui, ó. Acho que agora vai dar pra ver, ó. Ryzen 5700X 3D, galera. Meu, processador dos sonhos aqui. Conseguiram uma promoção boa ali, né? A Pichal saiu por R$ 1.300, galera. E, meu, só agradecer, assim, todos os inscritos que estão no canal, que venham os vídeos, tudo. Os membros que ajudam demais, assim, cara. Além da conta, o pessoal que faz doação, tudo. Então tá aqui, ó, revertendo pro canal. Esse aqui vai ajudar a fazer bastante conteúdo bom, galera. Então, vamos pro unboxing, as primeiras impressões. Já botei ele pra ferver aqui. Bora lá! Tchau, 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 tchau. Pessoal, dando sequência aqui no vídeo, mostro algumas informações. Do processador, né? Ele é um Ryzen 5700X. Aí é porque aparece o X3D, né? Oito núcleos, dezesseis threads. Eu tô usando ele nessa placa-mãe aqui, que é uma MSI MPGB 550 Game Plus. Maravilhosa essa placa-mãe. Eu nem cheguei a fazer um vídeo dela com o unboxing, tudo, mas eu vou mostrar um review dela. Ela é maravilhosa. Ela tanca muito bem esse processador. Aliás, até se você colocar um mais forte, aqui uns 5900 ali, ela vai tanca de boa. Eu vi só o pessoal falando bem dela, mesmo review brasileiro, review gringo. Os caras falam bastante bem dela, tá? Mas o nosso foco aqui é a maquinona, o processador. Ah, tá, as memórias também. Eu tô usando quatro memórias, quatro pentes de oito gigas da Asgard, né? Vocês viram ali no vídeo. Se não, eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês. Tá passando na tela um pouco o meu computador, só pra vocês verem como que é. Sim, eu sou fanzaço de RGBs, meus amigos. E o cooler que eu tô usando nesse processador, ele é um Jones Bowl CR1000, a versão 2, que tem esse fundo infinito aqui na parte de cima dele, muito sensacional. Tá tancando muito de boa, porque a gente já vai falar aqui. As temperaturas, tá, meu, agora ele tá paradinho, né? Tá botando 60 graus, não tem rolando nada aqui. Normalmente ele fica uns 55 a 60. Quando vai jogar, ele ficou uns 72 a 75, dependendo do peso do jogo. O meu gabinete, ele é um Corsair R175, é um Care Bridge 175R. Cara, eu acho ele muito pequeno pra placa-mãe que eu tô usando, e até a placa de vídeo que eu tenho, que é uma 7600. Deu pra colocar a placa-mãe tudo aqui, mas ficou muito compacto, sabe? Só dá pra colocar duas fãs na parte de cima. Então, eu achei que ficou um pouco compacto, mas tá, tá bem. O processador, ele trabalha até 90 graus, não deu problema aqui de bater essa temperatura jogando. E já que eu tô falando do processador, antes da gente ir pros testes de jogos, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Hoje, dia 17 do 5, eu só encontrei ele no valor que eu peguei na Kabum, nos outros sites, inclusive na Pichal, foi pra 2 e pouco o valor. Quer dizer, eu dei muita sorte, então, meu, se você estiver pensando em pegar ele, pega agora, cara, porque esse preço não vai ficar muito tempo, é só pegar o 5800X3D. No começo ele tava ali 1,700, 1,800, de repente ele saltou pra 2,200 e ficou. Então, galera, fica de olho, porque muita gente acabou, eu, por exemplo, acabou esperando o 5800X3D, preço de lançamento dele, a gente achou, ah, não, vai cair mais pra frente e tal. E não tem mais motivo pra ter o 5800. Se você ver os vídeos comparativos, esse aqui, no máximo, ele perde 10% de rendimento, perto do 5800X3D, em compensação é mil reais de diferença. E ele tá fazendo aqui umas taxas de quadro incríveis. Se você colocar uma 40, 80 aqui, ele vai empurrar tranquilamente. Duvido que ele dê algum gargalo. Aqui estão as especificações dele. Ele é um PC 4.0 também, se eu precisava, porque a minha placa, o meu processador antigo 5500, ele era 3.0, então ele prejudicava um pouco a minha placa de vídeo. Quem tá na dúvida, quem vai montar o computador do zero hoje, tem aquelas opções. Se você pegar um Ryzen desse aqui, você vai ficar preso, porque assim, ele é o último dos AM4, mais fortes, e o melhor custo-benefício, não o mais forte. O mais forte seria o 5800X3D. Beleza, pessoal? Então vamos pros taxas que vocês querem ver, que são os jogos, meus amigos. Bora lá! Pessoal, eu tô aqui no Forza Horizon 5. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. No vídeo, eu deixei a taxa de quadros desbloqueada, desliguei a sincronização vertical. Normalmente eu jogo com ela ligada, pra não ficar dando aquelas zoadas na tela, dando aqueles stutters, hein? Tá louco? Não tô usando FSR. Vamos aqui pros gráficos. Os gráficos eu deixei todos no alto, porque se você colocar com 8GB de VRAM na placa de vídeo, se você colocar no Ultra, ele vai ficar dando pau de memória toda hora, porque ele usa mais que 8GB. Então bora lá, vamos... Vou dar um contínuo, vou cortar aqui a hora do loading, já vamos pra corrida, tá? Ó o raleizinho do carro aqui. Você vê aqui, ó, tá batendo mais de 150 frames, cara. Isso é muito louco. Vou pegar uma corrida pra gente ver. Ó, o processador não tá batendo nem 70 graus ali, tá tranquilo. Vou pegar uma corrida aqui. Aí pra um monte de carro vai pesar mais. Você vê que a placa de vídeo tá usando tudo ali por causa do... Precisa de mais rendimento ali, né, nos vídeos e tal. Vou pegar um 4x4, né, fi? Olha que isso aqui é monstrão também. Opa! Cara, a força Horizon é espetacular demais. Ele não é muito CPU bound. Ele força mais a placa de vídeo, mas não dá pra ter um gostinho ali, ó. 76 graus. Sai, abaixa, sobe um pouquinho, ó. Já tá começando a baixar. Fica nessa variação, galera. Eu tô usando também, ó, a pasta térmica que vocês viram ali no unboxing. E, ó, o processador tá usando o quê? Nem 40%. Chegou a bater uns 50 ali e voltou. É processador pra você ficar uns bons anos e ainda vai tancar a próxima geração tranquilo, se bobear. Você vai ter que trocar de placa de vídeo no caso, né? Mas caso você tenha planejamento de ir mais longe, de você pegar uma máquina pra ter mais longevidade, então tá um processador, mais memória e tal, que já é DDR5. Esse aqui é DDR4. Aí já vai pra M5. Tem algumas opções 3D já lá nele. Então é legal você já ir pra M5. Se você tá no M4, dependendo do placamento que você tiver, compra esse processador aqui, que vale demais a pena. Eu até ia anunciar pra vocês aqui que eu tava vendendo o meu 5.500, só que eu coloquei o anúncio ontem à noite e hoje já tinha... Logo pela manhã já tinha vendido, galera. Já despachei ele. Espero que o novo feliz proprietário lá use ele bem. Cara, esse jogo é maravilhoso, velho. Muito bom. E ele é extremamente bem otimizado porque você vê que ele roda bonitão até no Series S, que é um console que eu tenho. Com essa placa de vídeo e esse processador dá pra você ir pro quadro de HD tranquilamente ali. Você consegue bater acima de 60 FPS. ó, você vê que ele tá tranquilinho, temperatura, tudo. E eu fico querendo olhar ali e eu me ferro na corrida. Pessoal, vamos pro próximo, então? Vou testar um Evo West aqui. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aí pra vocês, que eu testei também o Ghost of Tsushima. cara, rodou no talo, do talo, do talo. Nem riscou o processador. Tá tranquilo, então vamos pro próximo aqui. Vamos ver se tá, tá monstrão, né? O meu 5500 é dar uma peidada aqui numa fase aqui, acho que de Paris e tal. Vamos ver agora, acho que já otimizaram o jogo, porque no lançamento tá pesadinho. O Edge tá estilozão, hein, mano? Cê é louco, pai. Aparentemente, ele trava no 60. Nossa, ele tá muito bonito, cara. Tá muito legal. Aí. Mano, o Edge tá pesado nesse jogo, hein? Cê é louco, pai. Até os raios dele, a verde é a maior. Usando 25% do processador e 40% da paquete. Ele tá brincando aqui. Pronto. Ah, tem mais um round? Opa, são três. Vamos lá. Tantos anos que eu não jogo com o Edge, que eu nem lembro mais uns golpes. Mais um que ele tankou bem aqui. Eu vou mostrar o jogo West pra vocês também, pra finalizar. Bom, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui no vídeo? Vamos com o Evil West. Olha isso, meu velho. Que gráfico animal. Estamos a mais 100 FPS. Agora deu uma quedinha. Agora vai subir de novo. Hahahaha. Ixi. Caraca, mano. Tô um vesgo, mano. Tô vendo o cara ali, pô. Bum. Tem mais aqui? Cadê? Peraí. Nossa, que é pra porrada? Toma pra porrada. Vem cá. Bom. Pou. Vamos ver. Hahahaha. Moleque, esse jogo é vermelho que nem um inferno, ué. vai vindo dois, não é uma apanhação estamos com o que? 69 graus ali? tem que ser olha o mal que chega na trairagem ainda vem dois uh, quase peguei ainda na última oh, por que que os jogos Souls-like não é assim, mano? cara, eu ia me dar tão melhor eu acho uma sacanagem, eu fico vendo o vídeo da galera o cara vai lá e dá 30 porrada no boss tira 1 quinto de energia o boss dá duas porradas e você morre eu fico puto da vida com isso, mano é incancável mas enfim, galera, dá pra ver o Evo West aqui, meus amigos então vamos só para os meus comentários finais aqui esse eu já tinha gravado, sei que estava sem som o jogo mas fica com eles aí, porque foi de coração obrigado mesmo a quem assistiu troçador monstro, placa de vídeo monstro também recomendo demais, galera tá no melhor preço agora, né? se você conseguir pegar por 1.300, olha esse gráfico 1.300 no processador e uns 1.600, 1.500 dependendo do modelo que você pegar o meu modelo da placa de vídeo é uma gigabyte aquela de três fãs lá porque eu lembro que a da Peperay falou que não tinha necessidade tá bom, eu fui lá com três fãs geladinhas do que com doação para ter aquela barulheira na minha orelha porque aqui você não escuta nada mas então é isso aí, meus amigos então quem não for inscrito aí no canal se inscreve aí também para acompanhar mais jogos o canal é focado em jogos, tanto dos videogames quanto do PC também não ligamos o PC de pontão, mas um PC legalzinho aqui dá para brincar bastante eu queria agradecer novamente todos os membros aqui do canal os inscritos que assistem as propagandas que, cara, fazem isso aqui acontecer, sabe? se não fossem vocês, eu tinha chegado aqui não eu que tinha, quando eu comecei o canal eu achei que eu ia chegar em 300 inscritos no máximo hoje eu estou batendo quase 7 mil, galera uma felicidade assim maravilhosa cara, agradecer todo mundo pessoal que colabora de várias formas faz doações para o canal só agradecer, meu, que Deus esteja com vocês aí, dê tudo em dobro pessoal, muito obrigado de coração mesmo então é isso aí, meus amigos aqui eu finalizo o seu vídeo comenta aí o que vocês acharam do processador curtiram aí o unboxing viram minha cara feia no começo do vídeo mas então é isso aí, meus amigos se não for inscrito no canal ainda se inscreve aí dá aquela porrada no sininho deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? grande abraço a todos old gamers! beijo! 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 Transcrição e Legendas Pedro R.